Olá pessoal, e para o trabalho de hoje vamos estar utilizando esse pedaço de arame que eu cortei no tamanho de 70 centímetros, os dois pedaços. Vamos estar unindo um ao outro, passando esses filhos de sisal. Meu nome é Anselmo do canal Anselmo Artes Reciclagem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E para aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, estão assistindo o vídeo, estão gostando, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Vamos estar contornando ele do jeito que vocês estão vendo. Não precisa estar utilizando a cola quente nesse pedaço que nós estamos enrolando, só no início e no final. Acompanhe todo o vídeo, o resultado vai ficar excelente. É uma ideia aí, gastando muito pouco aí que eu estou trazendo aí para vocês. Vamos estar passando aí, todo aí já retorno com vocês aí. Aí já enrolamos e ficou desse jeito aí. Agora nós vamos estar utilizando aí um pedaço de papelão e um círculo aí de durex para fazer um círculo ali no papelão. Vamos estar recortando aí. Agora vamos estar utilizando aí, pessoal, um pedaço de EVA aí para poder cobrir ali o papelão. Vamos estar cortando aí dois círculos no EVA. Prontinho, já cortei, já colhei. E ali em cima já colhei também um pedacinho ali do sisal ali, onde nós vamos empedurar aí esse trabalho aí. Eu estou medindo ali um tamanho de 25 centímetros aí. Vamos estar dobrando. Ali eu deixei um de 7 centímetros. Vamos estar colando aí essas flores artificiais. Essas flores aí, pessoal, eu lavei elas, elas iam para o lixo aí. Como é que tudo se aproveita, eu lavei ela e deixei ela secando, porque estava muito suja, não era minha. Eu ganhei aí. Vamos estar colando aí em volta aí do círculo. E aí, vocês já tem ideia do que vai ser esse trabalho aí de hoje aí? Deixa aí no comentário isso aí, vocês que estão assistindo aí. Me indica de onde você está assistindo o nosso vídeo aí, para saber onde até esse vídeo está chegando aí, pessoal. Vocês vão estar me ajudando muito aí no meu canal aí, se inscrevendo também. Ali eu estou cortando os pedacinhos de trás, porque ela ali é um talinho que tinha, né? E olha que já está ficando ali muito lindo a nossa beleza. Aí os raminhos também, que eram dessas mesmas flores aí. Eu fiz um trabalho com esses raminhos aí. E agora, vamos estar aí fazendo aí essa linda decoração. Como o tom é vermelho, aí já dá uma dica aí para o Natal aí, ó. Como o Natal, geralmente, né, usamos cores vermelhas, douradas. Aí já fica aí uma dica aí, para decorar a nossa casa aí para o Natal também. E olha como ficou. Ali, pessoal, eu vou estar colocando o papel higiênico. Porém, eu vi que ficou muito grande. Aí eu resolvi trocar pelo papel toalha. E aí está o resultado do nosso trabalho. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. Fique com Deus. E aí Obrigado.